Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 21 de dezembro. Hoje também vamos ouvir o testemunho de uma missionária que vai fazer os votos no dia 28, junto com os outros quatro, a Silvia. Vamos escutar o que ela fala para nós hoje. Bom dia, meu nome é Silvia, eu tenho 26 anos e nasci numa pequena cidade do interior, em Modena, no norte da Itália. É uma família bem católica, portanto, desde pequena eu rezava e ia à missa, seja com os meus pais que com meus avós. Minha infância foi bem tranquila, os meus pais sempre me motivaram para que me focassem nos estudos, para que eu pudesse ter um bom emprego no futuro. Portanto, dediquei a minha adolescência para isso. Eu gostava muito de estudar, de conhecer novas culturas e viajava bastante também com os meus pais. Na minha adolescência, comecei a estudar línguas e com 18 anos, fui morar em Veneza, para fazer faculdade de línguas orientais. Em 2016, eu me formei, com grande desejo de me tornar uma tradutora e de viajar pelo mundo. Principalmente, queria ir para a África, para conhecer as crianças de lá. Eu sempre fui uma pessoa bem reservada, tímida. E na adolescência, comecei a me fechar ainda mais, principalmente com a desculpa dos estudos. Comecei a deixar Deus do lado, indo somente à missa no domingo. Nesses anos, comecei a conhecer a comunidade Novos Horizontes, na televisão. O sorriso, o testemunho da fundadora, que era mirante, me atraía muito. Mas eu não entendi o porquê. Em 2011, participei da JMJ em Madrid. E aqui, tive um verdadeiro encontro com Deus. Aqui, eu entendi que Deus era a verdadeira alegria. E que só com Ele, eu podia ser verdadeiramente feliz. Mas, apesar daquele forte encontro, quando eu voltei para casa, voltei para a mesma vida de sempre. Em 2013, depois de muitos convites, me decidi para participar do Ruá em Módena. Aqui, pude experimentar novamente aquela verdadeira alegria. No Ruá, ouvi falar também pela primeira vez das missões de Ruá. E senti o desejo de fazer água a mais. Depois de três semanas, sem muita consciência, participei da missão de Ruá em Nápoles. E lá, eu conheci os missionários. E, atraída por eles, pela vida deles, eu me decidi começar um caminho. Sob a direção do Padre André. Em 2016, me decidi para dar mais um passo, entrando na escola de missão aqui em São Paulo. E aqui, me deparei com a verdadeira pobreza. A falta de Deus, que leva a solidão, as drogas, a rua. Aos poucos, eu senti que Deus me chamava a sair do meu mundo e aprender a olhar para o irmão ao meu lado. Para ajudá-lo em sair daquela tristeza e voltar a viver. Eu tive e tenho ainda uma boa família lá na Itália. Mas Deus me chama hoje a ser família para quem não tem família. A ser mãe daqueles que não tiveram a oportunidade de tê-la. Por isso, hoje, eu quero dar o meu sim definitivo a Deus, para ser seu pequeno instrumento para aqueles que ainda não conheceram a alegria verdadeira de Deus. Depois do testemunho da Sílvia, vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. Essa é a primeira coisa que Maria faz, depois da anunciação do anjo e da concepção de Jesus no seu ventre. Frequentemente sublinhamos que Maria podia se fechar no seu mundo de glória, como mãe do Salvador. Mas, pelo contrário, quis enfrentar uma viagem difícil e desafiadora para ajudar uma velha prima que precisava. O anjo não havia pedido isso, mas ela a intuiu e o amor a moveu apressadamente. A graça de Deus ignora a lentidão. Santo Ambrósio O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Irmãos, Maria nos mostra com suas escolhas em que consiste o amor e com quanta força a experiência espiritual nos impulsiona a amar concretamente os outros. Maria tinha acabado de ter uma experiência mística, única, e estava esperando um filho daquele Deus que havia se tornado seu primeiro e verdadeiro esposo. Mas isso não lhe impede de perceber a necessidade da sua pobre parenta Isabel, igualmente grávida, mas com idade avançada. Logo às pressas, se coloca a caminho, escolhendo a estrada mais difícil, a região montanhosa para chegar antes. Bem sabemos que precisava de uma semana de caminhada, cerca de 130 quilômetros a pé, no meio de montanhas áridas e íngremes. O anjo não lhe havia pedido isso, mas ela o intui, a partir das palavras do anjo, e não perdeu tempo para amar. Pablo Bento XVI Assim explica o acontecimento da visita de Maria a sua parenta Isabel. Neste quarto domingo de Advento, que precede de pouco o Natal do Senhor, o Evangelho narra a visita de Maria a sua prima Isabel. Este episódio não é um simples gesto de bondade, mas representa com grande simplicidade o encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. As duas mulheres, ambas grávidas, encarnam de fato a expectativa e o Messias esperado. A idosa Isabel simboliza Israel que espera o Messias, enquanto que a jovem Maria traz em si o cumprimento desta expectativa, em benefício de toda a humanidade. Nas duas mulheres, encontram-se e reconhecem-se, antes de tudo, os frutos do seio de ambas, João e Cristo, comenta o poeta cristão Prudêncio. O menino contido no velho seio saúda pelos lábios de sua mãe, o Senhor Filho da Virgem. A exultação de João no seio de Isabel é o sinal do cumprimento da expectativa. Deus está para visitar o seu povo. É bonito saber que o verbo que Lucas usa, eskirtese, indica o movimento de uma criança que move rapidamente as pernas ou os braços quando está muito feliz, ou está esperando algo que lhe agrada muito. Como também evoca a dança de Davi quando trouxe a arca para Jerusalém. Mais para frente, o Papa explicará isso. Esse trecho está cheio de significados profundíssimos para quem quer entender. Isabel, acolhendo Maria, reconhece que está se realizando a promessa de Deus à humanidade e exclama Bendita és tu entre as mulheres e bendita o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? A expressão Bendita és tu entre as mulheres refere-se no Antigo Testamento a Jael e a Judite, duas mulheres guerreiras que se preocupam pela salvação de Israel. Agora, ao contrário, dirige-se a Maria, jovenzinha pacífica que está para gerar o Salvador do mundo. Assim também, o salto de alegria de João Batista evoca a dança que o rei Davi fez quando acompanhou a entrada em Jerusalém da Arca da Aliança. A arca que continha as tábuas da lei, o maná e o bastão de Araão era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. O nascituro João exulta de alegria diante de Maria a Arca da Nova Aliança que traz nos seus seios Jesus, Filho de Deus feito homem. A cena da visitação expressa também a beleza do acolhimento. Onde há acolhimento recíproco e escuta, onde se dá espaço ao outro, ali estão Deus e a alegria que vem dele. Imitemos Maria no tempo de Natal, visitando quantos vivem em dificuldade, em particular os doentes, os presos, os idosos e as crianças. Imitemos também Isabel, que acolhe o hóspede como o próprio Deus. Sem o desejar, nunca conheceremos o Senhor. Sem o esperar, não o encontraremos. Sem o procurar, não o descobriremos. Continua o Papa. Com a mesma alegria de Maria que vai às preces para ter com Isabel, vamos também nós ao encontro do Senhor que vem. Rezemos para que todos os homens procurem Deus, descobrindo que é o próprio Deus que nos vem visitar primeiro. A Maria, arca da nova e eterna aliança, confiemos o nosso coração para que o torne digno de acolher a visita de Deus no mistério do seu Natal. e essas reflexões. nos ajudam a compreender com mais profundidade o trecho que agora vamos ouvir novamente. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e nos movem à conversão. Amém. Amém. Chegamos agora à escolha do nosso propósito que nos impulsione a fazer como Maria. Visitar quem mais precisa sem esperar, sem deixar para depois, levando Deus a quem mais precisa com o nosso corpo, com o nosso amor prestativo, com todo o nosso ser. Amém. Amém. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. e vamos lá. Música Bendita és tu entre as mulheres. 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 Maria, em louvor e em plena alegria Quero ir onde Deus manda A minha alma glorifica o Senhor Exulta de alegria o seu imenso amor Como em ti, ó Mãe, em nossas maravilhas o Senhor E seu amor nos leva a ir Aonde Ele nos mandar A minha alma glorifica o Senhor Exulta de alegria o seu imenso amor Como em ti, ó Mãe, em nossas maravilhas o Senhor E seu amor nos leva a ir Aonde Ele nos mandar Aonde Ele nos mandar A tua disposição vem nos ensinar Que é preciso dizer sim a Deus Saber amar Como tu, Maria Eu também quero estar disponível Quero te ver Como tu, Maria Em louvor e em plena alegria Quero ir onde Deus manda A minha alma glorifica o Senhor Exulta de alegria o seu imenso amor Com ti, ó Mãe, em nossas maravilhas o Senhor E seu amor nos leva a ir Aonde Ele nos manda A minha alma glorifica o Senhor A minha alma glorifica o Senhor Exulta de alegria o seu imenso amor A minha alma glorifica o Senhor Com ti, ó Mãe, em nossas maravilhas o Senhor E seu amor nos leva a ir Aonde Ele nos mandar A minha alma glorifica o Senhor A minha alma glorifica o Senhor Obrigado.